vai roxar na cara não fizeram nada meio vem galera vem vem meio vem meio vem meio vem meio não fizeram nada tô indo pro arredondo acompanha na pra você vem na trade vai ter pro fundo na praga cuidado que ele vai falar vai se colocar ct pra gente galera vem pô que tá acontecendo um cicatinho tempo é teu na puxou ct meu deus volta de volta de volta ct eu sou um palhaço tá ligado ninguém confia na calma eu sou um palhaço já o liminha tá falando deixa ele falar sozinho não ninguém jogou nada meio entrar eu tô dentro do aeronapa e o time tá me tirando tá me tirando só pode ser deixa ele é café com leite deixa esse carregado pelo chelo lá esse café eu sou um café com leite não vamos vamos ignorar o que ele tá falando eu falei não tacaram nada meio eu na pra dentro do ar todo mundo me ignorou eu sou o pessoal está fazendo a tua hoje pode falar pra agradecer sou carregado pelo chelo ninguém vai ninguém vai respeitar então não respeita